Olá, bom dia! Tudo bem? Vamos aí para mais uma aula hoje, nessa sexta-feira gostosa, manhã bonita, dia clareando aí e a gente preparando-se para mais uma aula aqui no Facebook da AstorJus. Então, ó, se arruma aí, pega uma toalhinha, deixa a garrafinha de água separada que hoje nós vamos suar bastante a camisa, hein? Já já estarei de volta para começar a nossa aula. Até mais! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, 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 tchau! A CIDADE NO BRASIL 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 Do outro lado. Isso. Puxa lá atrás. A outra perna. Muito bem, galera. É isso aí. Então, vamos lá. E aí, topa hoje fazer então esses exercícios diferentes comigo? Topa praticar? Vamos fazer movimento intenso do começo ao fim. Movimentando bastante o nosso corpo. Fazendo exercícios aeróbicos para você melhorar aí o seu condicionamento físico. E queimar aquela gordurinha que você não deseja. Então, chama aí. Chama a galera que você conhece para praticar essa aula hoje. Fazer bastante esses movimentos e se esforçar, hein? Tem que ter dedicação. Então, eu espero que você aí da sua casa se prepare para se dedicar bastante. Vamos animar junto. Vamos terminar bem esse dia. Vamos começar bem esse dia. Começar bem a nossa aula se esforçando e se dedicando bastante, hein? Nós vamos fazer só isso então hoje. Do começo ao fim, movimentos bem cíclicos com bastante intensidade, beleza? Aumenta esse som aí e vamos animar, galera. Vamos lá. Prepara aí. Quero ver, hein? Primeiro, durante os 30 segundos, ó. Chutando lá na frente, aqui. Tá bom? 30 segundos. Vamos fazer esse movimento. Prepara aí. Vai, aqui, ó. Isso. Dá o chutinho lá na frente. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Muito bom, respira, descansa rapidinho, 15 segundos, prepara mais de uma vez, vai, chuta Lá na frente, vai, chuta, perna esticada Muito bom, muito bom, muito bom, é isso aí Começando, hein, animar aí galera, levanta aí, participa Hoje não tem agachamento aqui, não tem que flexionar o joelho lá no chão Hoje não tem exercício de força, só aeróbica aí pra você se condicionar bem E o próximo, nós vamos fazer a corrida aqui no lugar, hein Vamos correr bastante aí e se movimentar Vai lá, 30 segundos, aqui ó Corre no seu lugar, faz a corrida, está? Vamos lá, vamos lá Continua se esforçando, não para Muito bom, é isso aí É isso aí, aos poucos a gente vai esquentando e se condicionando galera É isso aí, ó Não precisa sair na rua hoje, não podemos sair e ficar se esforçando Então dentro de casa a gente vai correr, vai caminhar, vai fazer bastante exercício aqui pra movimentar o corpo Mais uma vez Corrida, no lugar, cordeira bem o movimento aqui, ó 30 segundos Comer Continua, continua Está terminando Muito bem, muito bem É isso aí Respira Prepara para o próximo, hein Vamos lá Hoje a aula é intensa Do começo ao fim Nós vamos fazer bastante movimento aqui Suar a camisa Hoje tem que suar, hein E pra continuar aí com os exercícios Uma perna na frente, outra atrás Vamos trocando, ó Vai trocando De um lado pro outro, ok? Tente realizar esse movimento No alento de 30 segundos comigo Preparo aí Preparo aí Aqui, ó Trocando Perna da frente e pra de trás Deixa o tronco reto Vamos, 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 galera Vamos, 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 galera Boa, boa É isso aí É isso aí Respirou Respirou E já vai se preparando 15 segundos pra descansar Preparo aí Preparo aí Respira Respira Descansa Atenção Atenção, vai Mais 30 Vamos, vamos, galera Pega pra frente e pra trás Vai saltando e trocando Vamos, vamos, vamos Com ele aqui Não para, não para Mais um pouquinho Boa, boa Que beleza É isso aí Vamos lá Continuando, hein É isso aí Hoje você vai desafiar o seu corpo Vai mostrar pra você mesmo Que você consegue superar os seus limites E se esforçar bastante, hein No final você vai ver Não acredito que eu fiz tudo isso Fez Fez porque você tentou O importante É isso, pessoal Tentar Pra poder se esforçar E se dedicar Agora aqui, ó Vamos fazer com a perna fechada Dois saltos E com a perna aberta Mais dois, ó Um, dois Abriu, dois Fechou, dois Abre, dois Beleza Dois saltos com a perna fechada E dois saltos com a perna aberta Durante 30 segundos Vamos lá, galera Vamos lá Anima aí Todo mundo junto Vai Abriu Fechou Dois saltos Na pontinha do pé Sem ter muito atrito Amortece o salto Isso Não pode fazer barulho no chão Tem que ficar Bem tranquilo Assim, ó Isso Sem ter muito impacto Sem sobrecarregar a articulação Para Muito bom Muito bom Que beleza, hein Hoje é dia de condicionamento físico Aí Para você Caprichar E ficar Muito bem preparado Sabe por quê? Você não vai Se sentir Desanimado Triste Você vai estar sempre aí, ó Cuidando da sua saúde E ficando alegre Porque Você está conseguindo Vencer o desânimo E acreditando em você mesmo Porque você consegue Quer alcançar o objetivo Está querendo Chegar naquela meta Que você Que você Definiu Para o seu corpo Então participa E vamos fazer esses exercícios Mais uma vez Dois saltos com a perna fechada E dois com a perna aberta Vai Aqui, ó Vai Na pontinha do pé Que beleza, hein Está legal Calma Vai, 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 vai Não para Não para Isso Não para Não para Mais um pouquinho Muito bom Muito bom Que beleza, galera Que beleza, hein Espero que vocês estejam gostando Eu estou super animado aqui E você? Como que está, hein? Está gostando? Está se esforçando? É isso aí Muito bem Agora nós vamos correr Tocando o calcanhar aqui, ó Flexionando o calcanhar Levando ele em direção ao cubo E toca a mão lá atrás Toca a mão no calcanhar Trinta segundos, pessoal Vamos lá Mais intenso Bem forte aí Vamos aqui Forças a todos Forças a Deus Então vamos lá Forças a todos Forças a todos Forças a todos Forças a todos Muito bom, muito bom! Não dá vontade de parar. Hoje a aula está diferente, hein? Hoje tem esses exercícios aí aeróbicos. Do início ao fim, com bastante intensidade. Para te deixar bem condicionado. Para te deixar bem contente ali. E você se esforçando cada vez mais. Alcançando o seu objetivo, hein? Bora para mais uma. Mais 30 segundos. Vamos lá, galera. Vamos lá, disposição. Mais 30, mais 30. Vai! Olha que beleza, olha. Isso! Se esforça, amanhã eu descanso. Então dedica tudo, tudo hoje. Na pegada. Vamos, vamos! Continua, continua! 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 Mais um pouquinho! Muito bom, muito bom! Respira, recupera o fôlego. É isso aí, hein? Ah, que gostoso, hein? Conta para mim aí. Gostou dessa aula diferente? Está conseguindo fazer os exercícios? Tem que se esforçar, hein? Faça dentro dos seus limites. Vai acompanhando da maneira que você consiga executar os movimentos. E vamos lá! Tem mais hoje aí, hein? Não acabou ainda, não. Estamos na metade da aula. Força aí, hein? Força! O próximo exercício é o nosso pulo chinelo. Fazendo 30 segundos. O movimento de abrir e fechar o braço. Beleza? Junto comigo aqui. Com bastante força e indicação. Bora, pessoal! Prepara aí! Em 3, 2, 1... Vamos lá, vamos lá! Mais rápido! Vamos lá! Isso! Isso, isso, guerreiro! Vamos lá, guerreira! Continua, continua! Continua, continua! Muito bom, muito bom! Respira, descansa um pouquinho. Recupera o cônico. Puxa o oito pelo nariz, solta pela boca. A frequência cardíaca. Deixa eu ver aqui, ó. Meu relógio marca aqui, ó. Quase 140 batimentos por minuto. Que gostoso, pessoal! Vamos deixar esse coração aí forte, resistente, preparado, saudável. Vamos lá! Mais 30 segundos, hein? Continue! Mais 30, fazendo pulo chinelo. Respirou? Respirou? Já deu a mão? Vamos olhar a boca aí rapidinho. Isso! Então, bora agora! Para mais 30. Prepara aí! Atenção! Vai! 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 Vamos lá, vamos lá, mais um pouco, mais um pouco Não desiste, guerreiro Força aí, guerreiro Muito bom, muito bom Ufa, ó Já tá vendo aí, ó O olhado suado Mas contente, hein Contente Porque aí nós vamos conseguindo Melhorar cada vez mais Respira Dá uma descansadinha Enxupa o suor ali Ter a água do lado, molha a boca É importante se hidratar também Não deixe de se hidratar Ainda mais nessa época de unidade baixa Leve o balinho da água rapidinho aí E o próximo agora Vai lá, vai lá O próximo exercício Nós vamos agora fazer o deslocamento lateral, ó Deslocando, ó Abrindo e fechando a perna De um lado pro outro Aí, ó Vamos lá Pode fazer, ó Abrindo e fechando Tá bom? Faz do jeito que você quiser O importante é abrir e fechar a perna Dando três passos pro lado Três passos pro outro Beleza? Bora Vamos começar Vamos ficar aqui no cantinho Atenção Vai Vai Vai, vai lá Vai lá Tem um monte de sopa pro lado Tiva a mesa da perna Vamos lá Vamos lá Tiva a mesa da perna De um lado para o outro. Isso. Continua, continua. Aí, muito bom. Respirou. Respira. Vamos lá, galera. O pessoal aí acompanhando nesta sexta-feira, bem animado, participando. E aí, é isso aí, galera. É isso aí. Vamos procurar se dedicar ao máximo hoje e poder fazer tudo, deixar tudo aqui que a gente consegue nessa manhã se esforçando bastante e condicionando bem o nosso corpo. Mais uma vez. Trinta segundos. Cheguei aqui do ladinho, hein? Do ladinho. Vamos para a luta. Olha só, Július, aí na luta e a gente também. Bora, vai. Isso. Isso. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Mais um pouco. queгу. Taio. Continua. Está terminando, já. abajo e fecha a pé. As dupla camisola lateral. A Muito bem. Muito bem. Isso aí, galera. Agora vamos lá. Sem perder tempo, hein? O próximo A nossa corrida coordenada Ok? Vai aqui, ó, relo no teu alcanhar Uma vez, outra vez Levanta o joelho, mão na coxa Do outro lado, então aqui, ó Um, dois, três, quatro Um, dois, tá bom no teu alcanhar Três, quatro, mão na coxa Cordeira o meu movimento, ó Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Vamos lá Vamos lá, ó Um, dois, três, quatro Isso É isso aí Não para não, continua Muito bem, muito bem Respirou Upa Olha Não dá fácil não Faz isso aí Vamos lá Próximo round, hein? Mais trinta segundos Coordenando o movimento Se prepara aí, vamos para a luta Preparou Atenção Vai Isso Mão no meu pé Depois da coxa Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Mais um pouquinho, mais um pouquinho Tá terminando, galera Vai, força, força Muito bom, muito bom Ó Parabéns pra você, hein? Parabéns pelo seu esforço Pela sua dedicação Excelente aula Adorei aqui participar com você, hein? Agora vamos alongar Vamos pro alongamento pra finalizar Respira um pouquinho aí Molha a boca Pega um pouquinho de água Dá uma hidratada Vamos começar alongando O membro inferior Abre a perna Mão lá no chão Subiu, segura pro lado Do outro lado Fecha a perna Segura lá embaixo Puxa a pontinha do pé Puxa a pontinha do pé Do outro lado Puxa lá atrás Do outro lado Agora estica E dá uma esticada Siga o ritmo Contru o banho Joga pro lado Voltou Joga pro outro lado Isso Abriu E aí, pessoal? Valeu a pena Suar essa camisa Se esforçar? Valeu a pena? Com certeza, né? É isso aí Espero que tenham gostado Espero que estejam felizes E muito melhor de todos Nós começamos essa aula Muito obrigado Pela sua presença Pela sua participação Um ótimo final de semana Pra todos vocês Um grande abraço Fiquem com Deus Até segunda Tchau, tchau, galera Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau